Olha só, o repórter Coyote se encontra aqui na Maranhão, onde mais um grave acidente aconteceu aqui, ó Você pode ver o corpo está caído aqui no chão, com sangramento, você vê aí, policiais do Honda Cidadão O corpo está caído aqui, um grave acidente, entrou uma motocicleta ali, você pode ver a motocicleta aqui, ó Essas duas motocicletas, envolvendo essas duas motocicletas, o acidente aqui na Avenida Maranhão Próximo aqui a uma loja de comércio, aqui, comércio eletrônico, bem no troca-troca Aqui, ó, pessoal, você pode ver o corpo já foi coberto aqui, vamos saber aqui algumas novidades sobre os casos que foram policiais Já tem informações como foi o acidente? Aparentemente foram duas motocicletas que colidiram, e a gente está pegando mais informações para saber algumas circunstâncias a mais aqui Para saber mais coisas, mas aparentemente foi uma colisão entre dois veículos, uma motocicleta aqui Já sabe dizer que é a vítima? A gente não está pegando mais informações aqui, depois a gente vai passar para mais detalhes Tá ok, obrigado, pessoal Mas vocês iam, vocês não tem alguém a conhecer dele? É, nós estamos trabalhando, pegar a moto para desibar, para ir de timor, para ir de timor, para ir pegar a moto para desibar de timor Ah tá, ele pegou, aí vocês já estavam voltando para ir de timor E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele veio para o Guilherme, eu vi na frente que ele veio para o Guilherme, aí ele bateu em mim Eu vim devagar, aí ele bateu em mim, ele veio para o Guilherme Aí bateu no hotel? Aí bateu no hotel